Eu acho no mínimo irônico um cara do tamanho do Renato se julgar um grande comunicador. Não dá. O cara picota todos os seus vídeos em 77 partes porque ele não consegue desenvolver um minuto de raciocínio completo. O Canal Encarado é uma porcaria, né? O Coutinho só consegue aquelas entrevistas mais ou menos porque vive babando o ovo de lutador. Algo deplorável. Sem contar que nos bastidores do mundo da luta, todo mundo que conhece o Renato, ninguém gosta dele. É o famoso pu de cachorro, como diria o Verdun. O que falta em tamanho sobra em arrogância. Ah não, mas essa agora tem o Laerte que conseguiu ser demitido do Super Lutas porque é sensacionalista. Vocês viram que o Laerte agora faz resenha também, né? Que coincidência. Pápia barata do sexto round e felizmente o público consegue separar o joio do trigo. Engraçado é o Coutinho falar isso. Tá no YouTube desde 2004, bem antes de mim e já ficou pra trás na audiência. E eu só posso agradecer ao nosso patrocinador que além de ter derrubado o canal desses dois otários, ainda encheu meu bolso de dinheiro pra eu aceitar me juntar a essa jantar. É isso que é f***. Eu tô com o meu novo canal, Laerte Viana na área. Eu preciso que as pessoas saibam onde me encontrar. Eu preciso me promover. E aí eu tenho que me submeter a esse tipo de palhaçada, essa baixaria, que eu nem queria estar participando. Eu nem gosto dos caras, mas fazer o quê? Não tem pra onde correr. É o preço pra se pagar. Nasceu então o Inimigos Entrevistam, onde nós três faremos uma sabatina com perguntas mais próximas, pessoais, pra algumas das maiores personalidades do meio da luta. E aqui, direto do Oriente Médio, eu vou trazer histórias curiosas, tretas, o passado das estrelas do MMA. No quadro Documento Queixo, espere perfis, mini documentários, mas claro, com aquele tempero que é a galhofa do sexto round. E esses dois quadros novos vão ao ar assim que o sexto round passar da marca significativa de 300 mil inscritos aqui no YouTube. No momento, falta muito pouco. No momento, já temos mais de 298 mil. Faltam menos de 2 mil pessoas. Se você assiste o sexto round, mas não é inscrito, não tem conta no YouTube, crie uma conta e se inscreve, por favor. Se você já é inscrito, pega aí o YouTube da sua esposa, da sua mãe, da sua irmã, do tio, do padrinho, qualquer pessoa e se inscreve também. Vale fake, vale qualquer coisa. Vamos só passar dessa marca e vocês vão conferir o nosso novo conteúdo. O quadro do Lucas Carrano, o Documento Queixo e também o Inimigos Entrevista. Os dois estão muito legais. Já fizemos 3 ou 4 pilotos de cada um e boto tudo no ar assim que passarmos os 300 mil inscritos. Beleza? Conto com a força de vocês e até lá.